Com notícias aqui de Piuí, o nosso prefeito, doutor Paulo César Vaz, anunciou que o município está em fase de contratação de serviços para a substituição completa de lâmpadas convencionais por LED, abrangendo todos os pontos de iluminação pública da cidade. Mais de 3.800 lâmpadas já foram substituídas, sendo que as últimas 1.123 dessas 3.800 foram instaladas através do programa Minas LED, ou seja, que não gerou custos adicionais para a cidade. Bem, com um total de 5.480 pontos de lâmpadas em todo o município, o restante das substituições deve começar em breve, de acordo com um vídeo divulgado pelo prefeito nas redes sociais. Nós, desde o início da nossa gestão, estamos priorizando a troca de lâmpadas da nossa cidade, antigas, por lâmpadas modernas, que são as lâmpadas de LED. Hoje temos uma notícia importante, estamos finalizando um contrato para que seja trocado todo o nosso parque de iluminação por lâmpadas de LED. Até o momento, nós contamos com 5.400 lâmpadas no município, já trocamos em torno de 2.700 lâmpadas e conseguimos, a custo zero para a nossa prefeitura, através de um programa chamado Minas LED, onde eu gravei uma notícia para a nossa população há algum tempo atrás, 1.123 lâmpadas através do Minas LED. Então, hoje, nós temos em torno de 1.500 lâmpadas para serem trocadas para nós ficarmos com a nossa cidade 100% em LED.